Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazeram mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo para vocês a minha opinião 3 meses depois com o Asus ROG Zephyrus M16 como alguns de vocês acompanham aqui no canal, eu precisei comprar um novo computador para que eu pudesse fazer edição de vídeo, até mesmo para jogar, pesquisei um pouco antes de comprar e acabei comprando esse M16. Se você quer ver mais informações ou unboxing desse vídeo que eu fiz há 3 meses atrás o link estará aqui em cima, é só clicar e assistir. Mas se você já assistiu o vídeo, eu vou falar para vocês a minha opinião 3 meses depois. Vou pontuar tudo o que eu achei de bom e o que eu achei de ruim e as minhas experiências. Claro, porque se você for comprar um notebook desse pelo preço dele não vale a pena você comprar e se arrepender depois que é complicado depois para conseguir vender enfim, então por isso é sempre bom assistir reviews. Mas lembrando que eu assisti diversos reviews de diversos outros laptops também e acabei optando por esse. Mas eu acho que é interessante cada perfil de pessoa na hora da compra, então você tem que ver se vale a pena para você. Primeira coisa que eu vou falar dele é da parte da estética dele, é a parte visual. Ele tem um visual fosco, ele é todo preto fosco, ele tem pequenos detalhes na tampa traseira que é meio que para imitar um RGB ali, nada acende, tá bom gente? Nada acende na parte de trás mas quando você coloca contra a luz você consegue ver ali meio que um colorido, meio que um arco-íris imitando o RGB. Uma coisa que eu achei bem legal. Gostei da construção e gostei da parte da abertura da tampa que praticamente abre praticamente todo, ele fica totalmente aberto. O único detalhe que incomoda em relação a ele ser todo fosco é que na parte de dentro quando você está trabalhando ali por algum longo período e aí você começa a suar, pelo menos eu sou um pouco a mão, ou ali na parte do touchpad ali se você vai usar, ele acaba marcando. Então isso é uma coisa que me deixou um pouco, porque eu tenho tique, então eu não gosto de ver muito sujo ali. Mas fora isso, isso não atrapalha em nada o funcionamento. Gente, isso é só a parte de estética, mas eu tenho que pontuar para vocês. Uma coisa legal também é que ele possui um teclado RGB, então você consegue personalizar as cores do teclado, que é uma coisa legal, óbvio que dá FPS, é óbvio que dá FPS um teclado RGB. Se não tivesse RGB, você ia perder uns 20 a 30 FPS. A bateria dele dura um tempo consideravelmente bom, porém você tem que ver no que você está usando, tá? Vamos ser realistas. Se você está jogando algo e você está, você requer mais no notebook, é lógico que a bateria vai durar menos. Se você está editando um vídeo ou fazendo algo muito pesado que requer uso de processamento e placa de vídeo, é lógico que a bateria não vai durar muito. Mas se você está usando ele só para trabalhar, de repente ferramentas simples, de repente Teams, Zoom, fazer algumas reuniões, abrir Microsoft, Excel, com Word, PowerPoint, esse tipo de coisa, meu, não faz nem cosca nele. E aí a duração da bateria é maior. Porém, se você vai usar para coisas mais pesadas, ele gasta um pouquinho mais, mas nada fora do normal, tá gente? Eu posso dizer para vocês que eu tive experiências aí, poucas experiências dele fora da tomada, porque eu utilizo mais ele na fonte, mas eu já cheguei a trabalhar uma hora e meia, duas horas com ele fora da tomada e ainda tinha mais ou menos uns 50% de bateria. Mas assim, uso severo, edição de vídeo, processador renderizado em 4K, então eu usava um pouquinho mais dele mesmo, então normal. Sem falar que para jogar, eu não aconselho você usar ele no modo bateria, porque aí a bateria realmente não dá conta. Uma coisa que eu achei bem legal nele, é que ele tem detector de face, então quando você vai desbloquear ele, você pode habilitar esse detector de face, você simplesmente olha para a câmera e é extremamente preciso gente, muito preciso. E depois que eu achei essa função, eu não uso mais código, é até ruim você fazer isso, que você pode acabar esquecendo o código. Mas eu achei muito interessante esse detector de face e é muito, muito preciso. Eu gostei bastante e eu utilizo ele até o dia de hoje. Agora vamos falar um pouco sobre temperatura. Bom, o que é importante deixar claro para você, quando você está ele em modo wide, ou seja, não fazendo muitas atividades ou só navegando na internet, vendo algumas coisas, pesquisas e afins, ele não vai ter nenhum aquecimento desproporcional do que você já está acostumado com notebooks. Agora, quando você coloca um jogo pesado, quando você coloca um jogo, sei lá, um Cyberpunk, um Forza Horizon, claro, que você colocando nos gráficos aí, no alto e ultra, que ele roda tudo praticamente no alto e no ultra, aí você vai ver a segunda coisa que me incomoda, que é o barulho de ventoinha. É claro que é um notebook, é claro que ele vai ter barulho de ventoinhas, porque ele precisa refrigerar. Como vocês sabem, esse notebook é um i9 com uma 3070Ti, então um processador i9 já é um pouco mais quente do que o normal, ainda mais no notebook, então ele precisa ser bem refrigerado. Mas eu esperava que o barulho das ventoinhas fosse menor. Ele é um pouco alto, ao ponto de que se você for jogar de madrugada, vai ser perceptível para pessoas que estão do seu lado ali, por exemplo, se você está lá com sua esposa e quer ficar do lado dela ali jogando, o que já aconteceu comigo, o barulho da ventoinha é alto. Porém, ele tem alguns perfis que você consegue mudar, tem o modo turbo, que aí a ventoinha vai lá para nada, ele decola e tem o modo silent. Só que no modo silent ele diminui as ventoinhas, é óbvio, para fazer menos barulho e aí você perde um pouco de performance. E na minha opinião, não é muito legal você usar o modo silent para jogar, uma vez que isso vai refrigerar menos e você precisa de refrigeração. Qualidades gráficas, como eu falei para vocês, ele roda praticamente tudo que eu joguei, tudo no máximo, no ultra e roda tranquilo, roda bem. Eu sempre jogo a 60 fps, como vocês sabem a taxa de atualização desse notebook é 165 hertz. Eu, eu não vejo necessidade de usar tudo isso, eu uso no máximo 60, entre 60 e 90. E jogando Monster Hunter Rise, que eu jogo no PC, o Forza Horizon 5 e o Cyberpunk, isso me atende muito bem. Para edição de vídeos, eu faço todos os vídeos do canal aqui do YouTube, eu edito nele, é muito, muito bom mesmo, ele renderiza e ele edita os meus vídeos muito rápido. Então, um vídeo em 4K de mais ou menos uns 10 minutos, ele demora 4 minutos para me renderizar e me entregar ele feito, utilizando renderização de qualidade máxima e cores na qualidade máxima também. Então, eu estou muito feliz porque o meu computador antigo me entregava, demorava muito, demorava coisa de quase uma hora para renderizar um vídeo em 4K. Usando este aqui, ele me demora coisa de 4, 5 minutos. Eu acho que nunca passou de 6 minutos um vídeo na hora de renderizar ele, de exportar ele do Premiere em 4K, um vídeo de média de 10 minutos. Outro ponto que é interessante falar para vocês também são as interfaces. Então, ele vai ter duas USB 3.0, ele vai ter duas USB tipo C com DisplayPort, então ela tem DisplayPort, porém é tipo C, uma HDMI, entrada RJ45 e fone de ouvido e claro, o de fonte. E tem uma entrada para cartão SD. Mas a minha reclamação de não ter uma DisplayPort padrão antigo ou normal é porque eu tenho um monitor da Samsung, eu já fiz review aqui no canal, já mostrei para vocês. E ele tem duas entradas somente, uma HDMI e uma DisplayPort, eu queria usar DisplayPort notebook por cabo DisplayPort padrão e eu não tenho como ligar ele aqui. Pode ser que tenha um adaptador e eu sou meio ignorante, pode ser que tenha e realmente eu não conheço. Mas eu gostaria que tivesse. Sem falar que as conexões são todas laterais, seria interessante se alguma das conexões fosse na parte traseira do notebook, então ela fica totalmente lateral. Falando da tela, a resolução é 2K, 165 Hz. A imagem da tela é muito, muito boa. Então, arrisco a dizer que ela consegue ser melhor do que até do monitor que eu tenho da Samsung aqui. Claro, o monitor é maior, ele tem 27 polegadas e ali uma tela de 16. É claro que você vai ver um pouco mais compacto e a imagem vai parecer ser melhor. Mas eu acredito que o contraste e o brilho da tela é muito, muito bom. Então, se você não tem tanta vontade de ter um monitor externo e quer usar a tela dele para jogar, eu posso indicar para você com toda certeza que você não vai se arrepender. E por último, e não menos importante, a qualidade de som dele é boa. Tá, eu esperava muito mais porque eu vi muitos reviews na internet, a galera falando que ele tem um subwoofer integrado e que ele tem um pouquinho mais de grave. Isso e aquilo, eu não sei se o meu está com defeito, mas eu não vejo esse grave e eu não vejo essa qualidade tão absurda que algumas pessoas falaram em alguns reviews na internet. A minha esposa, ela tem um MacBook Pro e a qualidade de som do MacBook Pro é muito maior do que a qualidade do ROG Z Files aqui. Porém, não posso dizer que é ruim, é muito boa, ok? Mas comparando com o MacBook Pro, que é mais ou menos o mesmo preço aqui nos Estados Unidos, a qualidade do MacBook Pro é melhor. Bom galera, esses são os meus pontos referentes ao notebook. Eu sim estou gostando desse notebook, estou usando ele praticamente todos os dias. Eu uso para editar, para jogar, para fazer as minhas pesquisas online. Eu gosto muito desse notebook, ele é muito bom e eu totalmente indico ele caso você queira comprar. O que é bom deixar claro para vocês é que esse notebook, por ser compacto, ele não vai te entregar tudo que uma 3070 Ti e um i9 entregaria num desktop. Muita gente tende a pensar que, ah, mas é um i9 com uma 3070 Ti e tem que ser igual a um desktop. Não, não vai. A performance não vai ser a mesma. E claro, a 3070 Ti aqui, ela performa menor do que performaria num PC gamer, num desktop. Então, é bom você ter isso em consideração. Muita gente compra esse notebook para edição de vídeos. Então, é importante você ter em consideração que ele é bom para jogar sim. Porém, o foco dele maior, que muita gente fala, é na parte de edição e trabalho. Claro, você consegue jogar perfeitamente e eu não tenho o que reclamar. Mas se você é um gamer profissional e você gosta de gráficos e FPS no máximo, talvez ele não seja a melhor opção para você. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Deixa aquele like maroto e esperto. Muito obrigado, valeu, fui!